A CIDADE NO BRASIL 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 Eu já venho falando em vários vídeos sobre isso Porque acho que várias revistas estão Falando sobre essa ideia De... Bem... Momentos da nossa vida Que a gente decide ir pra esquerda e não pra direita E que poderiam ser completamente diferentes E aí você começa a pensar E se eu tivesse feito aquela outra escolha? E se eu tivesse... Atravessado a rua? E se eu tivesse... É... Feito outras coisas que não essas? Qual seria? Ou como eu estaria nesse... Nesse momento? E a Jessica tá num momento... Tecnicamente... Bom... Ela tem um casamento legal Com uma pessoa que ela gosta Tem uma filha Ela é uma super heroína Quando ela quer Ela tem... Tem trabalho Então ela tá num... Num momento bastante estável da vida Mas ainda assim Você sempre começa a pensar O que aconteceria se... Enfim... Nessa... No meio dessa... Próprio... É... O trauma Voltando pro caso do Kill Grave Essas... Confusões mentais Que a própria Jessica Jones tem Com o seu presente Né? Quem ela é nesse presente Começa a aparecer versões dela De... Outras realidades É... É engraçado que... Ao longo de toda a história Você tem uma certa... Não definição Se essas... Variantes são... Variantes... Variantes... Variantes da própria personagem Como se isso... Se desprendesse da mente dela Como se fosse o multitempo Né? O hipertempo Ou se são mesmo de realidades paralelas Isso vai ser... É... Desenvolvido mais... Ao longo da história Mas várias versões... Da... Da Jessica Jones... Aparecem... Versões como essa... Que é a... 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 O momento que ela era super heroína Que... Na verdade a gente tem... Essas histórias... Né? Como ela... Quando ela foi dos Vingadores... Mas são... É uma história... Um prequel... Que ela nem existia... Nessa... Nessa época... Um momento da Jessica Jones... Mais parecendo... Naquela... Momento mais raivoso... Que ela tinha... Que lembra... A Jessica Jones do seriado... Tem essa capitã... Capitã... América... Jessica Jones... E outras versões... Também vão aparecer mais pra frente... Então... Esse... Caldeirão de confusão... Que o Grave... Mais... Várias... Versões dela mesma... Vai dar o tom... Para essa história... Um tom... Bastante... Reflexivo... É um momento da Jessica Jones... Refletir sobre si mesma... Refletir seu papel... No... Não tanto na sociedade... Mas seu papel familiar... Quem é ela... Para ela mesma... Sabe... É... É meio que... O que a... A Gay Simone está trabalhando... Com a Jessica Jones... É colocar a personagem... Não necessariamente... Como uma heroína... Embora tenha seus... As trocas de sopapos... Mas... Como uma pessoa... Que começa a refletir sobre si mesma... E sobre... Toda a sua trajetória... Até aquele momento... Interessante... Eu gostei... Eu gostei da forma... Como foi trabalhada... Como foi desenvolvida... Inclusive... A questão do que o Grave... Né... O quanto de que o Grave... Existe na Jessica Jones ainda... Mesmo... Que não tenha uma... Um... Um contato direto... Esse gatilho... Esse gatilho... Ele... Tendo gatilho ou não... Tendo um... Um... Que o Grave na mente dela ou não... Influenciando ou não... Foi um momento que ela passou... Ela passou oito meses... Sobre controle... De um abusador... Um abusador... Não só físico... E... E psicológico... É mais mental... Né... Porque o universo Marvel permite... Que as pessoas controlem outras mentalmente... De uma forma ainda mais... É... Mais interna... Então... Esse momento da vida da Jessica Jones... Existiu... E é por isso que ela é do jeito que ela é agora... É... Querendo ou não... É... Apagar... Isso... Faz parte de quem é a personagem atualmente... Então... É aquela coisa... A gente precisa lidar... Com as nossas alegrias... E nossas tristezas... E a Gayle Simone... Tenta trazer isso... Nas variantes... Gostei... Viu... Achei bem... Bem interessante... Essa abordagem... E esse foi mais um vídeo... Quero saber de vocês... Vocês leram essa história... Gostam da Jessica Jones... Não gostam... E se... Ficaram com vontade ou não... De ler as variantes... Dá pra pegar... Numa promoçãozinha aí... Que acho que... Essa é uma história que... Acho que vale a pena... Enfim... Comenta os comentários... A gente conversa os comentários... Enquanto isso... Me siga nas redes sociais... Arroba... Pra esse lugar... Eu falo sobre filmes e séries... Quase todos os dias... Tem uma resenha nova... Lá no Instagram... Tem o link da Amos... Qualquer compra no link da Amos... Me ajuda a trazer sempre coisas novas... Sempre coisas diferentes... Pra debater... Trazer aqui... Apresentar pra vocês... E também tem... O Fortaleza Quântica... O podcast... Um dia... Amigos meus... A gente fala sobre filmes... Séries... Quadrinhos... Faz entrevistas... Faz várias recomendações... O que torna os episódios... Quase temporais... Porque são recomendações... Que você pode ver... Assistir... Jogar... Ler... A qualquer momento... E atrás... E ter acesso... A essas... Essas coisas... Que a gente acaba falando... Enfim... Procure Spotify... Ancora de qualquer outro agregador de áudio... Ficando por aqui... A gente se vê no próximo episódio... Até mais... E bons quadrinhos... E bons quadrinhos...